Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, 365 dias de Linux, 365 dicas de Linux, sugestões, tutoriais. Hoje a gente vai falar uma coisa que não tem muito a ver com o Linux, mas tem a ver muito com tecnologia e o Linux também está embutido, que é a internet das coisas. É isso aí. O que é internet das coisas? O nome está dizendo aqui, internet das coisas conecta os aparelhos e veículos usando sensores eletrônicos e a internet. É isso, basicamente. Na verdade, a ideia é que você vai ter vários elementos que você tem na sua casa, no seu trabalho, em qualquer ambiente, vão passar a ser inteligentes, vão passar a ter sensores e vão se comunicar pela internet. Então, são coisas, né? Então a gente chama de internet das coisas, né? Não confundir com a coisa da internet. Na verdade, a internet das coisas é assim, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você tem uma maçaneta eletrônica que já detecta que você está chegando, alguma coisa assim já abre para você ou para outra pessoa, mas não abre para determinada outra pessoa. Você tem, por exemplo, um chuveiro ou uma banheira eletrônica que você pode ligar à distância, quando chegar em casa já está pronto. Você pode ter uma geladeira que escaneia o seu alimento e ver se está faltando e pedir para você. Então, parece muita coisa do Jetson, né? Mas já é uma realidade, né? Já é uma realidade, já tem vários produtos. Aqui eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o conceito da internet das coisas, né? Todas as coisas conectadas. Por isso, aquela questão do IPv6, que eu não sei se eu já expliquei no vídeo para vocês, que ia faltar IP. Se você tivesse, imagina cada objeto, enfim, ter uma internet, ter um IP, né? Seria complicado. Aqui você tem uma maçaneta, tá? Que ela é inteligente, está ligada à internet. Aqui você tem uma geladeira da Electrolux. Ela já é inteligente, já, tá? Aqui tem algumas, enfim, algumas imagens que eu separei para vocês que fazem esse conceito, né? De internet das coisas. Você tem, na verdade, você trabalha muito com sensores, né? Todos os objetos têm sensores que mandam informações pela internet, né? É isso. Tudo está interligado, tudo. Você, seu computador, seu tablet, seu celular, sua geladeira, seu carro, sua maçaneta, sua banheira, sua televisão. Está tudo interligado. Todas as coisas vão estar interligadas, né? E vai ter muito tráfego de internet por causa disso, entendeu? Mas tem algumas coisas interessantes. Você pode, por exemplo, hackear um carro, hackear uma geladeira. E aí? Como é que vai fazer? Imagina hackear uma geladeira e levar toda a comida. Ou desviar um carro. Então tem várias coisas que podem ser feitas que você tem que tomar cuidado. Tá bom? Nós temos um curso na escola Linux do Internet das Coisas. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá bom? Você já está usando Internet das Coisas? Já se preparou para isso? Já está estudando? Como é que é isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.